Minha gente, já chegou. Novas estampas, viu? Bem no comecemos uma, já tô preparando a próxima. No mesmo viscolinho, ó. Viscolinho duplo. E o tecido melhor. Trouxe essa também. Nessa semana vai ter viscose, que no caso essa daqui. Eu achei muito linda a estampa. Olha isso. Que belo. Minha gente, olha só. Essa aqui, que linda. Achei muito bonita as estampas. E mais essa. Minha gente, olha só. Pronto, minha gente. Vamos me acompanhar aí de novo. Mais um dia de correria. Eita, banco quente. O que aconteceu aqui? Tô cansada já. Acordei cedinho. Esse banco. Acordei bem cedinho. Gente, do céu. Muita coisa. Eu ia viajar. Ui, porque eu ia... Eu ia... Meu pai tá meio doente. Eu ia pra lá. Tenho que viajar. Então eu tava organizando umas coisas pra agilizar. Porém eu não vou. Mas mesmo assim... Eu vou agilizar pra coleção sair antes e tudo mais. Pra ver... Realmente eu vou... Eita, meu Deus. Gasolina tá lá embaixo. Realmente pra agora criar uma coleção. Criar um estoque. Um estoque. Porque eu não tô tendo, tá? Tipo, chegando e já tá vendido. A gente vai só separando. Agora eu vou ver se eu consigo criar um estoque. Porque, ó... Vocês tão vendo que do outro vídeo eu já tô correndo atrás da... Dessa coleção que a gente tá vendendo. Finalizando ali. Eu mostrei pra vocês a... Já tem muita peça ficando pronta. A costureira. Tem outras e tal. E aí eu já tô... Fazendo a próxima. Que é da semana que vem. E aí, ó... Já tô com o tecido. Te mostrar. Eu já tô com os tecidos aqui, ó. Isso aqui é tecido pra me levar na modelista. Que ela tá fazendo sair uns modelos midis. Aí eu tô levando pra ela fazer a peça piloto. Pra ela fazer a peça piloto. Ai, tô cansada. E... Que é da próxima coleção. Ai, tô indo lá agora. E bora-sebora, né? Cuidar. Minha gente, finalizei, ó. Se vocês olharam... Graças a Deus. Não tem nenhuma mensagem pra me responder. Acabei de responder todo mundo. Já peguei todos os pedidos. Eu tô com três talãozinhos de pedidos. Porque... Você não tem noção, gente. Ai, tô muito feliz. Agora eu vou... Tá vendo que tem vestido aqui? Eu acabei de pegar mais vestido que tá aqui. E em outra costureira. Pra tirar pelo. Pra embalar. Aí os outros tá aqui. E eu vou agora organizar lá atrás. O meu cantinho da bagunça. Pra me levar as coisas. Os vestidos. E já... Já começar a embalar. Pra... Fazer um pouco. Porque senão... Já tô aqui fazendo meu almoço. Duas horas da tarde. Gente, se não tá dando certo, não. Fazer almoço e trabalhar, não. Sério mesmo. Gente, vocês não tem noção da baguncinha que tá aqui, ó. Ó. Eu nem mandei arrumar ainda as paredes que eu ia mandar rebocar. Mas... Tá tão corrido. E agora que eu inventei de fazer a nova coleção. Aí pronto. Tá tudo assim, meio misturado. Aí eu não paro um minuto. Aí eu vou só organizar. Porque, ó. Tá tudo as sacolas da semana passada. Que os vestidos. Tava tudo dentro. As sacolas. Tava tudo cheia. Aí tá tudo aqui. Aí eu vou pegar. Vou ajeitar aqui. E tem tanta coisa pra ajeitar que vocês não têm noção. Mas enfim. Bora lá. Minha gente, parece que arruma, arruma e a bagunça continua. Mas é porque tem muita sacola, ó. Tanta sacola só ali. E é assim, né, gente. Vai ficar por enquanto assim. Como eu falei pra vocês, eu ia começar realmente do começo. E... Do zero, né? E aí vocês vão ver. Logo, logo. Vai ter muita novidade, eu creio. E aqui já tem alguns pedidos. Tem o restinho do macacão que tá acabando. Esses são os macaquinhos. Hoje eu vou embalar, minha gente. Porque eu não tive tempo. Aí vou colocar toda essa cola dentro dessa. Vou varrer. Daqui a pouco vocês vão ver. Que já vai tá mais bonitinho. Rasteirinha que eu trouxe de casa, minha gente. Tênis, ó. E tô vendo agora pra guardar. Três horas da tarde. Eu já tô assim, tipo morta. De cansada. Tomando meu velho suco que eu fiz tem dois dias. Minha gente, eu faço uma colher de arroz. Um pedacinho desse tamanho de carne. E um tiquinho de feijão. Cês imaginam que é cozinhar. Cozinhar, como diz eu. Pra você só. É a coisa mais terrível do mundo todo. Porém, eu amo a comida que eu faço. Aqui em Pernambuco, gente, não tem jeito. Eu não gosto da comida daqui. E não é a comida de casa. É toda comida. Não sei por quê. É frescura, talvez. Mas se você perceber, principalmente, mãe. A gente ia num restaurante em Santa Cruz, Toritama. A gente já foi aqui em Caruaru também. Tipo, rodízio, carne e tudo. E eu não gosto. Não sei o que é, gente. Não gosto. Eu gosto de dar comidinha. Que, olha. Eu forro o prato. Eu forro o prato, não. Eu limpo o prato. Que foi, mãe, que mandou. Feijão. Aqui o pessoal usa muito feijão preto. Eu gosto do feijão... Feijão normal, né? Feijão carioca. Eu gosto do arrozinho. Não sei do meu jeito. E tudo do meu jeito. Eu não me entendo. Nessa frescura, sim. Mas não é de agora. Se vocês... Se perguntar a mãe... Sempre quando a gente vai num restaurante Santa Cruz ou Toritama, eu deixo a comida toda. Eu boto, olho, acho bonita. Mas no paladar não desce. Eu não sei por quê. Eu acho que falta sabor. A gente lá, pelo menos lá em casa, é muito saborosa as coisas. Até o arroz tem sabor. Tá entendendo? Então, acho que seja isso. Mas enfim, gente. Eu tô muito morta e ainda é... 2,50. Aí o tecido Duna já chegou. Nem mostrei pra vocês. Só mostrei o outro na estampada que eu comprei. Gente, comprei mais quatro rolos de tecido estampado. Já pra fazer a próxima coleção. Porém, tipo, esses rolos já tá entrando nessa coleção ainda. Porque eu já vendi praticamente tudo. E já tô vendendo, tipo, o modelo de fenda. O modelo manga longa. O modelo manga longa midi. O modelo que é normal, que no caso a referência é 02. O 03 já acabou. Então, eu vou ter que fazer mais peças. Porque já tem clínico que já pediu. A gente já tá com, tipo, espera desse modelo. Então, eu já vou mandar pro menino, além de cortar os modelos que não saiu. Que ele vai cortar os liso. Eu já vou mandar ainda hoje também pra ele cortar esses outros que já estão vendidos. Que eu... Como eu comprei tecido estampado. Eu peguei os pedidos dos modelos que já tinham acabado. Porque eu sei que dá tempo de fazer pra entregar agora. Quarta ou quinta. E é isso. Muita correria. Eu ia... Como eu falei pra vocês, eu ia viajar. Não vou mais. Porque tá muito corrido. E ainda tem a alfaiataria que eu vou organizar ainda essa semana. Assim que a mulher me entregar a modelagem dos dois blazers e a calça. Eu já vou comprar tecido. Porque eu já tenho uma costureira também. Então, eu já vou comprar o tecido. Já vou mandar fazer. Vocês estão entendendo? Só que a alfaiataria eu tenho certeza que essa semana não sai mais. Porque vem lá de São Paulo a... Porque eu quis uma modelista top, né? Então, vem lá de São Paulo. Então, acho que só semana que vem que a gente vai produzir. Tá? Mas vai ser babado. Minha gente, finalmente eu consegui... Ai, embalar todos os macaquinhos. Tem um monte aqui. Vou colocar num sacolão eles. Ó, tem todas essas cores. Eu vou fazer foto hoje à noite. Aí, agora que eu terminei, vou sentar ali. Vou atender. Porque eu fico assim, me dividindo. Vem, eu faço alguma coisa. Aí, atendo pra não deixar os clientes esperando. E já tem ali, ó. Vou colocar no sacolão. E daqui a pouco eu venho. Tirar pelo dos vestidos e embalar também. Porque amanhã vai chegar mais vestido. Mas aí, tipo, amanhã vai chegar muito vestido. Então, eu quero hoje deixar tudo pronto esses. Pra amanhã não ficar com os que vêm. E mais esses daí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acabei de atender. Eu acabei, eu mostrei pra vocês, né? Olha isso aqui, ó. Vinte e três mensagens já, ó. Tá vendo? Pra atender. Então, bora embora. Finalmente chegou a noite. Não reparem na minha bagunça. Trouxe minha cama, ó. Nem mostrei pra vocês. Trouxe minha cama que é quase o quarto todo. É enorme. Ai, eu ia fazer foto. Mas quem disse que eu aguento? Eu não. Ai, meu Deus. Eu acotei meu dedo. Ficou toda hora magoando. Eu não aguento fazer foto. Então, eu vou deixar pra amanhã mesmo. Não aguento fazer mais nada. Além de atender. Eu vou só pra ali atender. Amanhã vai chegar muita peça. Aí eu faço tudo e gravo mais pra vocês. Por hoje é só. Cheiro e até amanhã. Viu na minha bagunça? Olha o saco que eu tive que trazer sozinha. Isso aqui é mais vestidos. Tem 89 vestidos aqui que já tá tudo vendido, né? Aí eu vou tirar pelo. Vou tirar tudo aqui. Meu Deus. Eu tô tão cansada. E o quê? Acordei cedinho. Já fui em costureira buscar esses. 89 vestidos. Aí já fui ver. Porque a gente tem que fazer mais. Aí já vou mandar pro menino cortar mais. E o estampado que eu falei pra vocês que seria a nova coleção. Gente, vai continuar essa. Porque a gente vendeu muito mais do que a gente tinha feito. Então, a gente vai cortar essas estampas pra mandar junto dessa coleção. Amém, né? Mas é isso que eu vou cuidar. Porque hoje eu tô cansada. Cansada. E olha que... Acordei cedo, viu? E tô nesse pique. Tem que ter. A gente tá lutando. Tudo bagunçadinho. Porque quando vem da costureira, ele vem assim. Ao contrário. Aí eu vou tirar. Vou tirar o pelo. E vou embalar. E é isso. Simbora o tanto de vestido, gente. Dessa... Desse tecido aqui. Que nossa estampa foi sucesso. E é isso. E é isso. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, se focar porque tá ficando de noite aqui, tá escuro. Tudo isso aqui é que falta peças. Amanhã a costureira vai me entregar, que aí eu coloco o que tá faltando. Já fecho. E amanhã vai ser um dia só pra fazer endereçamento. Colocar todas as informações no pacote. Hoje eu vou fazer outras coisas. E vocês não tem noção, ó. Muito modelo acabou, coloquei essa cola tudo ali. E alguns tipo esse, ó. O Mangaloga tem que ficar um só. Tipo, acabou tudo, ó. Essa cola tudo vazia. Gente, eu tô simplesmente sem palavra. Primeiro, pela quantidade de mensagem, né? Mandando mensagem pra mim, gente. Que carinho de vocês, né? Dizendo que estão amando os vídeos, meu alto astral. Como eu tô motivada aqui no atacado e tudo mais. Então, desde já, muito obrigada pelo carinho. Eu tô muito cansada, gente. Hoje eu tô assim... Eu não tô cansada. Eu tô exausta. Tô anestesiada de tanto cansaço. Porém, o triplo do que eu tô sentindo de cansaço. O triplo disso é de gratidão. Adeus, primeiramente. Por... Por tá cumprindo toda a promessa que ele fez. E logo, logo eu venho fazer um testemunho pra você. De mais essa etapa de como foi, né? Todo o processo pra chegar aqui. Vocês acompanharam um pouco. Mas eu vou falar um pouco mais. Porém, eu tô sem palavras. Eu tô muito grata a Deus. De verdade. Eu nunca... Eu vim buscar o básico e Deus tá me dando... Gente, vocês não tem noção, não. Essa coleção... A gente fez 200 peças. A primeira, né? Que foi o que eu fiz pra passar a semana vendendo. Gente, essa coleção a gente tá vendendo até agora. A gente já vendou essas 200 peças. A gente já tá fazendo o dobro. Porque o pessoal pediu... Aqueles tecidos que eu comprei. Quatro rolos de tecido estampado. Era pra fazer... Era pra fazer a nova coleção. Porém, esses quatro, gente... Estão sendo cortados e costurados... Nessa mesma coleção. Tipo, pra próxima eu vou ter que comprar mais tecido. Eu tô... O pessoal tá aqui louco, enlouquecido. Eu não tô conseguindo dar conta. Tipo, eu não tô conseguindo dar conta de responder. De pegar pedido. É muita gente querendo. E eu tô muito feliz. De verdade. Muito feliz. Eu tô sem acreditar ainda. Essa coleção foi a mais top. Tipo assim, todo mundo quer. Todo mundo quer. Os vestidos. Eu não consegui preparar uma nova coleção. Porque a gente ainda tá nessa. Fazendo e vendendo. Fazendo e vendendo. Nos vestidos, né? Hoje mesmo... Nossa! Eu tô bem... Ai, gente. Mas é isso. Não vou falar muito. E é isso. Só gratidão mesmo. Muito obrigada, minha gente. Principalmente minhas clientes. Pela confiança. E eu garanto pra vocês que vou estar sempre trabalhando. Pra ter... É... Entregar rápido. Entregar preço bom. Entregar qualidade pra vocês. Então saibam que eu me preocupo muito. Principalmente com minhas clientes. É... Eu quero sim vender. É uma coisa que eu amo. Mas não é aquela venda na loucura. Né? Eu tento olhar todos os vestidos. Pra não mandar vestido com nenhuma falhazinha. Tento olhar tudo direitinho. Então... É isso. E os nossos vestidos da minha fabricação já começam a chegar, né? Porque a gente manda por excursão. Chega mais rápido que correio. E eu só tenho recebido feedback positivo. De pessoas que amaram os vestidos. Então isso é gratificante. Porque graças a Deus não tivemos problema. Nem nada. E eu tô muito... Muito feliz. Muito obrigada, gente. De verdade. Ah, estou eu, né? Outro dia... Eita, Jesus. Separando perito. Olha... Deixei os macaquinhos aqui que eu ia fazer foto. Quem disse? Não consegui. Vou fazer foto pra próxima coleção. Aí tô aqui. Vocês acreditam? Eu peguei um monte de pedido. Só pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é excursão pronto. Tem três grande. Dois grande e um pequeno. Aqui são os de correio que já estão prontos. Tem três ali. E aqui, minha gente. Esses daqui. Tudinho. Ó. Todos esses é excursão que ainda falta alguma peça. Aí, aquele eu já deixei pronto. Inclusive, as informações. Esse ali eu nem me preocupo. Aí, agora eu vou pegar. Vou colocar todos os endereçamentos. Mesmo sem ter colocado as peças que vai chegar da costureira pra mim colocar. Mas eu vou já colocar todas as informações. Então, eles vão ficar prontinhos. Quando chegar da costureira, eu vou tirar pelo. Vou embalar. E só colocar aqui, fechar e pronto. Eu vou adiantar o máximo pra chegar de noite e eu não tá preocupada. E é isso. E vou tentar já fazer a etiqueta daqueles dali. E lá, olha, na minha baguncinha do atacado. Minha gente, tem mais um monte de correio. Ó, pra vocês verem. Ó o tanto. Essa semana, a gente bateu, assim, um recorde aqui. Ó. Tem um monte aqui, ó. Cada um desses é um. Outro aqui. Aqui. Aqui atrás. Então, tem um monte de pedido aqui ainda também. Que todos são correios já de login. Pra vocês verem, ó. Eu esgotei todos os modelos. Lá aqui deve ter o quê? Duas peças nesse, ó. Fica uma peça nesse. Uma nesse. Uma aqui. Isso aqui tava tudo lotado. E acabou. Não tem. Que a gente colocou nos pedidos. É agora só quando chegar os novos. E eu vou almoçar, né? Porque eu fiz a comida e nem almocei. Mas vou deixar pra essas coisas. Vou almoçar logo. Daqui a pouco eu volto. As coisinhas que eu comprei pra levar lá pra casa. As meninas vão amar, minha gente. As coisinhas que eu comprei na feira do Caruaro. Postei vídeo pra vocês. Tá aqui. Que amanhã, quando eu for viajar, eu levo. Oito. Ó o tanto de mensagem, viu? O tanto de mensagem. Já tô finalizando aqui alguns macotas. Ó. Já de logo. E ali. Correio. Tem três ali que já tá pronto. Ó. Eu monto aqui. Tudo de excursão. Ainda vou buscar vestido pra colocar aqui. Ali já tá pronto também. Correio. Só falta colocar alguns vestidos. Ali são outros que vão só semana que vem. E, minha gente. Essa semana foi uma benção. Uma benção. Olha isso. A vida da fabricante aí de vocês. Olha. Você é doido, minha gente. O dia inteiro. Só porque a gente tem que mandar hoje pra Santa Cruz. Já vim umas dez vezes aqui nesse mesmo lugar. Na costureira. Trazer linha. Pegar peça pra tirar pelo. Pra adiantar. Agora eu tô indo buscar as últimas peças. Pra tirar pelo. Tô finalizando lá os pacotes já. E Deus queira que dê tudo certo. Já deu, na verdade, né? E tô indo lá, minha gente. Numa chuva. De noite. E eu tô assim, exausta. Mas, como eu sempre falo. Agradecida a Deus. Muito grata. Muito grata. E tô fazendo de tudo pra... Amanhã não tem nada pra me fazer, minha gente. Eu quero viajar amanhã cedo. Mas se eu não der, eu vou... Se eu for, faço. Prioridade é os clientes, né? Prioridade é os clientes. Depois a gente descansa. Depois a gente viaja. Mas o principal é o cliente. Ai, é isso. Bora lá, minha gente. A bichinha, minha gente. Olha. Olha o óculos. Olha. O mundo caindo lá fora. E eu aqui no meio da rua. Trabalhando, trabalhando. Eu tô exausta. Porém... Já já eu mostro pra vocês. Situação da pessoa. Nenhum banho tomou. Tá aqui, arriada. Tentando descansar as costas dois minutos. Olha ali. Tudo pronto. Já machuquei o dedo. Eu tô aqui com papel. Ó. Tudo isso aqui é excursão. Eu tô exausta, minha gente. Ali tudo é... Correio, Jadlog. Tudo pronto. E aqui... Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui ainda tem pacote. Tem quantos, meu Deus? Oi. Três. Um grandão. Ó. Três aqui. Discurção que ainda falta. Ali tem mais três de correio que ainda falta. E tá vendo lá dentro do meu quarto? Tem mais cinco lá dentro. Porque vai só segunda. Vocês não tão entendendo, não. Isso aqui. E lá... Minha gente. Só tem óleo na cara, misericórdia. E lá dentro do quartinho, vocês entendem? Nossa, tá uma bagunça. Ainda tem vestido pra... Tirei pelo de todos, graças a Deus. E ainda, gente. Vai vir 15 vestidos ainda pra tirar pelo. Pra colocar dentro desses pacotes. Mas eu acho que eu vou deixar pra amanhã. E eu vou só finalizar os que já tava lá dentro. Vou embalar todos. E se eu mostrar pra vocês que tudo isso aqui tá ok. Uns mais ou menos. E eu tenho um monte. Se eu mostrar ali o meu talão de pedido. A gente tá lotado de pedido pra semana que vem. O que é isso? Ô glória, né? Só temos que dar glória. Pelo cansaço. Glória por tudo. Glória a Deus, né? Já se encerrando, a gente já estamos terminando pra mandar pra Santa Cruz, né? Venho aqui agradecer a vocês por essa quantidade de pedidos. Essa semana. Olha isso aqui. Mais e mais e mais e mais pedidos. E além dos que não conseguimos, né? Que ficou pra semana que vem. Que inclusive tá ali. Deixa eu mostrar rapidão. Fico aqui na minha baguncinha no meu quarto, ó. Tem 5 pedidos aqui. Aqui no nosso estoque. Mais alguns. Ó. Mais alguns pra semana que vem. Então, gente. Muito obrigada. Gratidão a todos. Muito obrigada mesmo. Então, gente.